Música Oh oh, e essa galera é show papá! Bonito! Show! Grande torneio de corrida aqui em Bom Fim do Piauí E a TV Jesus Irmã veio aqui pra mostrar tudo pra vocês A partir de agora vocês vão acompanhar todas as emoções De uma grande corrida de cavalo aqui em Bom Fim do Piauí Na TV Jesus Irmã, vamos com a gente Música Jogou um laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou um laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Mulher... E essa vai pro Doutor Fernando Lá em Parnaíba Aquele abraço do Fernando Aboiador Música Eu sou matuto do sertão Eu sou matuto do sertão, mas não me envergonho não Me respeite por favor Eu sei que eu falo errado, mas vou mandar meu recado Me escute por favor Eu sou eu quem vivo na roça e planta pra morrer Eu sou matuto do sertão, mas não me envergonho não Me respeite por favor Eu sei que eu falo errado, mas vou mandar meu recado Me escute por favor Eu sou eu quem vivo na roça e planta pra morrer Bota pra descer E não confunda não O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão das vaquejadas O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão das vaquejadas Pega o cavalo, meu cumpade, bota a cela Abra a cancela e pode saltar a boiada E o soltagado faz parte do meu viver O meu viver no sertão das vaquejadas O meu viver, o meu viver, o meu viver é no sertão das vaquejadas O meu viver, o meu viver, o meu viver é no sertão das vaquejadas E o meu viver Alô, raqueira da nossa região, é assim, ó É desse jeito A vaquejada atual Foi numa vaquejada, eu conheci essa mulher bandida Que acabou com a minha vida, jurava que me amava, mas era tudo mentira Gastei o que eu tinha, e o que eu não tinha pra ela comigo ficar Mas ela brincou comigo, como criança de castigo, e me deixou triste a chorar E os meus amigos me falavam, que ela não era mulher de um homem só E aí A fama de chifreira e a napagaceira A criada de vó Até o dia clarear Vai, vai Aô, bagaceiro Puxa o faro, menino Salveira no Nordeste Litro de uísque eu tô levando é de caixa Assim com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar no dicoteiro Seu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Litro de uísque eu tô levando é de caixa Assim com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar no dicoteiro Seu paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Alfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Música Grande torneio de carreira bruta do bom fim do Piauí O primeiro torneio de carreira bruta aqui da cidade E eu tô aqui ó com o Josivan Ribeiro Dono do cavalo Que tá participando também Josivan, como é que tá aí a sua participação Seu cavalo já correu Como que foi a apresentação do seu cavalo aí? Boa tarde Jesus Lima Boa tarde a todos os telespectadores da TV Jesus Lima Rapaz, pra mim é um prazer imenso Eu já fui joca, eu sou proprietário de animal Juntamente com meu pai, o Severinho Severinho do Prado Estamos com esse cavalo Seico Rei Que é um cavalo que vem de uma bela campanha A gente já conseguiu ganhar Dois torneios com esse cavalo Em fartura do Piauí Dois torneios que é um torneio muito grande Que o Fabão tem lá em fartura Parabenizar também o Fabão pelo torneio de fartura E quero parabenizar o Jefferson E o Tripo e todo o pessoal da organização Por estar fazendo esse torneio maravilhoso Aqui em bom fim do Piauí O primeiro torneio de carreira bruta A gente correu, se classificou Graças a Deus Vamos esperar amanhã Pra final Eu espero que a gente seja campeão Mais uma vez E quero agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade Agradecer todo o pessoal da TV Jesus Lima Que está aqui fazendo essa cobertura maravilhosa Esse é o José Ivan Ribeiro José Ivan Ribeiro A gente vê que a galera provoca muito Vocês passando com o cavalo A galera provocando Chamando pra fazer a aposta E vocês já estão na final O que vocês prometem pra essa final? Vão ganhar? É difícil essa final? Como que você vai reagir pra essa final? O que você me diz pra essa final? O que o seu cavalo vai aprontar nessa final aí? É o seguinte Corrida de cavalo é uma caixinha de surpresa Seu animal pode estar bom no dia Pode ganhar desterrado Pode vacilar um pouquinho Corrida é o erro do outro animal Se o meu sair bem na corrida Se ele se largar bem Se tiver uma boa largada Ele tem possibilidade de ser o campeão Porque ele já é um cavalo Vem de dois torneios campeão Em cima desses animais A gente não conhece o animal que veio da Bahia O pessoal da Bahia tá aí com o animal Muito respeitado Chamado de cigano Tem o pampa também do Daniel Que é um animal muito forte E a gente respeita todos os competidores Que a gente sabe que corrida não é fácil Mas a expectativa 100% É pra gente ganhar essa corrida amanhã Com fé em Deus Por aqui estou com o Luiz Eduardo Que tá com o cavalo Que vai disputar essa grande final de hoje E quero que ele deixe uma palavrinha aí Como que tá a preparação do cavalo dele Pra essa grande final A gente tá com o cavalo aqui Já vem um dia que a gente Vem um dia que a gente vem trabalhando com ele O Perereca aqui Tem um irmão do Jardel O João Vitor A gente vem trabalhando ele bem no Caracol Pra disputar essa grande carreira aí Com um bicho muito forte Um bicho tão muito treinado E uma carreira Belíssima carreira que vai ter aí E qual a expectativa Pra essa grande final aí Você treinou o seu cavalo Como que tá a fé aí Pra essa grande final Nesse animal de vocês aí hoje Se Deus permitir A gente vai sair com essa vitória E a gente tem que ir trabalhando pra isso Pra dar o bem e o melhor pro animal Estou aqui com o Jussim Vereador de Jurema Que é o proprietário do animal Do King Lake Disputando essa final Você que tem essa paixão também Por animal, né Jussim? Doutor Jesus Lima Rapaz, a gente Tá pegando a paixão, né Começamos agora, né Mas é gostoso A gente tem que cuidar do animal, né O animal tá bem Eu sei que a disputa é difícil São animais fortes, né Todos os três são De boa resistência Mas a gente acredita no nosso Viu, Jesus? Estamos aqui pra participar desse evento E se Deus quiser levar a vitória, viu O King Lake tá preparado Tá aqui no jeito, ó Mostra o nosso animal aí Luizão tá aqui dando apoio Nosso amigo tratador Jardel Não tá aqui Nosso joquenzinho ali O Perereca, né E tem o nosso amigo lá também O Boca Que tá dando assistência aí E assim É o time todo Tem que o nosso amigo aqui também O Rodriguinho Também é de Caracol Então nossa equipe tá boa, viu Jesus Lima Estamos preparados Tá bem medicado O animal tá forte E vamos pra vitória Se Deus quiser Jussim, eu tenho só uma dúvida Porque eu vejo Cada animal tá num cantinho guardado ali Ninguém aparece com o animal Eu quero saber por quê Eu quero saber também do Luiz ali Por que esse mistério Todo mundo guarda seu animal Só aparece na hora Amigo, é um mistério E também uma segurança Sabe, Jesus Porque a gente prepara um animal desse aqui Não é nenhum dia não É três meses, né Noventa dias E um animal desse A gente tem um gasto alto E porventura Eles são bem tratados E guardados Porventura Vem um gaiato aí E injeta um Alguma substância nele Acabou o animal Acabou a carreira Então, gente É por isso que eles são bem cuidados E bem zelados Assim, trancadinho Beleza Por aqui eu tô com a equipe Do máximo Meu amigo Que tá aqui guardadinho também Esperando a hora da grande final Falar com essa galera aqui Como que tá a expectativa Pra essa final Como que tá a preparação Do cavalo deles aqui Você é o... É veral É veral É veral Rapaz, eu tenho que agradecer a Deus Por a gente tá participando Dessa festa aqui Eu também, meu amigo Diz que é um grande treinador Do estado do Piauí Meu filho Guilherme também Tá nessa nova jornada aí Meu amigo Nonato Que é o proprietário do cavalo Que eu passei pra ele Que rendi pra ele Meu amigo Daqui da cidade também Representando o grupo E com fé em Jesus Cristo Vai dar nóis Deus tá no céu E nós aqui na terra E vai dar fé Com fé em Deus É isso aí Esse é o preparador Como é o nome? É Preparação do cavalo Vai estar no... Assim Um ponto que a gente Trabalha, né Pra estar o máximo possível, né Digamos 99% É Eu cheguei aqui Tem dois dias só Eu já tava tudo indo aqui A gente tem a fé Que vai dar certo, né Mas todos são bons cavalos Todos competem De igual para igual, né Mas que Deus permite Que a vitória seja nossa, né É A galera toda Na expectativa Para ser o vencedor Tá aqui o filho Do ex-dono do cavalo E aí Tá torcendo muito aí Pelo cavalo O ex-cavalo do seu pai, né É Tô torcendo muito É um cavalo que a gente Espera muito dele O Nonato aqui É um novo proprietário dele Mas a gente É como se fosse uma equipe A gente tá sempre junto É então Então que eu tô com Mais ou menos Uns 20 dias aqui Com o cavalo aqui Mexendo pra ele E fé em Deus A vitória vai vir O Nonato e você Novo dono do cavalo Tá uma expectativa grande aí Como tá o coração Pra essa grande final É Primeiramente eu quero Agradecer a Deus Pela sua oportunidade Que ele dá De nós estar até aqui, né E a expectativa Sempre a gente Fica com aquela ansiedade Mas a gente Primeiramente confiar em Deus Que primeiramente é Deus Agir o Deus Ninguém pode impedir E a gente já tem Feito tudo Que pode fazer Agora é só esperar em Deus E que ele venha fazer O trabalho dele lá dentro E nós sai com a vitória É só um tiro ali, hein A expectativa é grande É grande Mas vai dar tudo certo Vem Deus E aqui mais um Da equipe aqui também É o O Douglas E aí Douglas Tá aí também Na expectativa Pra essa grande corrida Rapaz, é A gente tem que Primeiramente agradecer a Deus A gente tá aqui Trouxendo pro máximo Aí A gente trouxe pra todos Que dão uma boa carreira, né Só que a gente quer A vitória pra gente A gente entende de corrida Quem perder Fica tudo tranquilo A gente quer que Aconteça uma boa festa Pra todo mundo Entendeu É isso aí Vocês O mistério é grande Aqui pra querer mostrar o cavalo Vocês vão mostrar o cavalo Aqui pra TV Jesus Lima Olha Vamos mostrar o cavalo Ele vai finalizar aqui E também Eu tô Surpreendido aqui Com vocês Fazendo parte dessa Nossa jornada Pra mostrar pro povo Que Bom fim do Piauí também Tem Argumento Carreira bonita E gente civilizada Com a imprensa Que nem vocês Terem Agradecer a vocês também É isso aí Vamos ver o cavalo Que nós vamos resolver Mostrar o cavalo pra gente Meu amigo Bora ver Bora ver Olha aí Duas telas Duas telas Duas telas Pra poder chegar até o carro Você vê que o negócio É misterioso aqui Olha só Cavalo bonito demais Aí É isso aí Esse cavalo aí Você pegou ele Desde pequeno Como é que é Como é que é que você criou Desde o povo Desde a minha roça Mesmo lá Dos meus animais Você tem costume De criar cavalo Pra corrida Como é que Qual é Tem corrida E tem vaquejada As modalidades Você prepara Quando tá pronto Você vende O proprietário Que é muito Minha amiga Eu nonato Se conheci Há pouco tempo Queria comprar Um cavalo Bom E aí Eu disse Tem um pra vender E deu certo E tá com ele Com fé em Deus Vai dar muitas alegrias Ele e a família dele É isso aí Vamos mostrar o cavalo Mostra aí Gordinho o cavalo Minha vida Era ser vaqueiro Meu Uh Uh Um bom Botado em bico fino Chapéu de couro e ribão É o que tá em alta Meu irmão Amarok e ralux Puxando o paredão É o brinquedo Agora do sertão Vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão Na conta E também anda de terno Quando ele chega Chove de mulher O vaqueiro tá escolhendo Só pega quem ele quer Por isso que eu digo Que não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Ei, Josipan Josipan Cadê, irmão? Ei, Josipan Desce o melhor foi de novo Agora, ó E essa canção eu dedico A todos os vaqueiros Que abandonou seu cavalo Mas ela, bem Não despreza quem já lhe deu Tanta felicidade Simbora! Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono desprezado Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Pois ele enxava Por detrás de uma porteira Bora, Josipan Deu pro aí, Josipan Pro aí, velho Estava só falando Os papinhos aí Os papinhos aí Campeão aí, ó É o Fernando Apoiador, viu? E o Forrozão Amante da vaquejada Ao vivo Chama a vaqueiro Uh, uh O especial alô para o Uh, uh O raqueiro O raqueiro Chama a vaqueiro Culache, culache, culache Pode aparecer Uh Amorei uma menina Com quinze anos de idade Me apaixonei por ela No auge da imocidade Mas ela me apadornou E comigo só ficou Agarrava e a saudade É o Forrozão É o Forrozão Vai esquecer esse amor Mudei até de cidade Não dei notícia à família Mesmo sentindo saudade E a ela retornei E novamente eu fiquei Pagar foi a saudade Para a vaqueiro Jurei que eu esqueci De quem me fez falsidade Abadonei a bebida Voltei pra sociedade Já esqueci esse amor E ela foi quem ficou Pagar foi a saudade E se quiser beber cachaça Filho, não se arrebenta não Enche o copo e beba todas E ser amantes da vaquejada E Fernando Apoiador E pode beber, macho velho Fernando Apoiador E o Forrozão Amante da vaquejada Mestre de Alba Mestre de Alba Vem aqui pra te pedir Pode parar a construção que lhe empreitei Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra Caiu por terra todo o plano que tracei Veste de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando no meu sonho de amor Partiu pra longe Onde mora eu não sei Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Não pode parar a construção Tranque a porta e a janela Tranque a porta e a janela Vem, vem, vem Tá bom Tá bom Tá bom R$ 1 km Nós vamos prumente Vem que não developer É sei lá Precisa Não vai pular por 30 km Mas vem pra cá pra perder pra viver mal Viu? Comemoração Uma corrida Não acredita no meu sonho de amor Batiu pela hora de onde mora de tudo Não pode parar a confusão Não me importa e agarrar Eu não suporto a solitar Não me importa e agarrar Não pode parar a confusão Vai, vaquei! Esse é o Fernando apanhador Racha o pé e o borrazão Chambando a vaquejar Esse é o Paral E tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho na ponta do pé Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho na ponta do pé Vai dançar agarradinho na ponta do pé E tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho Hoje eu vou dançar borró Vou cair na bagaceira Vou beber, vou farriar Vou dançar a noite inteira Eita que chamego bom, faz o povo balançar e hoje eu só vou pra casa com o áudio a E tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher pra dançar Olha aí, ó Medição aí Olha aí, comemoração aí, mostra Aí, comemoração aí Aí, ó, comemorou, deu certo a medida do menino aqui, o Pedro Aí, Nonato, deu tudo certo aí na medição? Tudo certo, graças a Deus Aqui, eu quero agradecer pelo evento teu e o Jeff aqui E sabemos que o esforço foi grande, viu? Nós fazemos esse tipo que não tá aposentado aqui na entrevista Mas quero agradecer aqui, todo mundo que vê esse evento Quero agradecer, primeiramente, a Deus Não ter acontecido nada de confusão, nem nada E agradecer também pela vitória e pela união Correu, todo mundo ganhou, perdeu, não perdeu, viu? Esse é um dos organizadores também Só quero agradecer a Deus também, que deu tudo certo E parabenizar o irmão Nonato aí, que foi o campeão Valeu Como que é o negócio? Vim 1.200 quilômetros pra quê? 1.300 quilômetros eu rodei pra fazer essa carreira Mais um amigo, meu parceiro aí, Nonato Tá de parabéns Serginho aqui do Hora São Miguel, que é meu Trabalha comigo desde 2017 Meu filho aculado que veio, faltando 15 dias pra carreira Tamo aqui, meu amigo ali de Floriane Tá chegando pra dar os parabéns Ganhou dinheiro comigo juntamente Peguei muito rico da cidade, graças a Deus São os homens parceiros de jogo Joguei muito E tô de parabéns porque é vitória Não ficou pra todo mundo não Ficou pra Deus abençoar e a gente ser um vitorioso E muito obrigado, meu amigo, por você estar aqui Fazendo presença e gravando essa grande corrida Bolsinho cheio, bolso cheio A dancinha, a dancinha A dancinha E o bolso volta cheio É papai Olha o Nonato aqui Nonato, agradeço o pessoal Eu sei que também era do organizador dessa corrida E tá feliz pela vitória, né Nonato? Primeiramente eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade que Deus nos deu de De ter essa vitória aqui Porque Deus, quando Deus promete Ele não é filho do homem que minta Ele não é filho do homem que se arrependa, viu? Ele cumpre Então Deus Deus desse presente pra nós aqui hoje, viu? Presente de Natal e presente de Ano Novo antecipado, viu? Quero agradecer a Deus Miramentos Sérgio que se loucou lá de Teresinha Eduardo São Miguel Deixou os animais dele lá pra vir atender nós aqui Deixou o Natal pra família dele pra vir atender nós aqui É, Geraldo O Guilherme que veio um dia faltando ajudar nós O Dildo não tá aqui, mas eu quero agradecer o Dildo também, viu? O Dildo O Douglas O Caico O Marcos O André O André, cadê o André? O André aqui, o André O meu primeiro é o André Não vai nada E agradecer a todo mundo que torceu aí Até os que torceram contra aí, eu quero agradecer É isso aí, muita emoção por aqui A galera toda empolgada E agora é só festa com o dinheiro que eles ganharam Show de bola Descansar o cavalo Pronto, descansar Um descanso merecido pra ele E foi importante demais essa vitória Pra nós que gostam Os amantes do cavalo, quarto de milha E é muito importante E a vitória é uma satisfação muito grande Todo mundo gosta E tamo junto Nonato Everaldo E a Turma e do Bom Fim Os amigos que realizaram esse evento Agora é só comemorar aí com a vitória Só comemorar, tomar as verdinhas e pá Bora Marcão, é você, rapaz Agora é sua vez Vem cá, vem cá Olha, chegou o Marcão Não gosta da mídia não Bora, você fez parte da vitória aí também Feliz demais, feliz demais O cavalo é corredor Tamo junto Só comemorar É isso aí Fechou, gordinho